No Rio de Janeiro, a polícia faz uma mega operação em comunidades para conter uma disputa entre tráfico e milícia. A ação chamada de Ordo, que significa Ordem, começou por volta das seis horas desta manhã. Dois mil policiais civis e militares vão ficar por tempo indeterminado em dez comunidades de seis bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Além do efetivo policial, a ação conta com drones, cerca de 200 viaturas e 40 motocicletas. De acordo com as autoridades, o objetivo é retomar os serviços públicos oferecidos e evitar a disputa entre traficantes e milicianos. Moradores dessas comunidades enfrentam brigas entre as duas partes, que resultaram em dezenas de mortes. A ação também pretende prender criminosos com mandados de prisão em aberto e ainda coibir a lavagem de dinheiro por parte dos criminosos.